Quer as dicas mais quentes sobre o marketing digital? Fique por dentro das últimas tendências e descubra o que realmente funciona. Com você, o expert do marketing digital. Mais um expert do Dicas Curtas. Agora vamos conversar sobre a criação de conteúdos. Muitas pessoas ficam em dúvida sobre quais conteúdos criar para conseguir atrair mais visitantes para seu site ou apenas para engajar sua lista. Talvez você esteja sem saber como abordar um tema ou por onde começar um determinado artigo. Então nesse episódio vou apresentar algumas ideias para ajudar você na criação desses conteúdos. Eu sou Breno Reis, o expert em marketing digital do Dicas Curtas e semanalmente trago aqui neste podcast várias dicas e informações para ajudar você a alavancar suas vendas e também a conhecer um pouco mais sobre este mercado em constante evolução. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, quero te fazer o convite. Venha fazer parte da comunidade de ouvintes deste podcast no Facebook. Pesquise pelo grupo do expert em marketing digital do Dicas Curtas e solicite sua participação. Lá você poderá fazer sugestões, tirar dúvidas e estar em contato direto comigo. Então, vamos para o que interessa. O conteúdo é, sem sombra de dúvidas, a estratégia-chave para alcançar grandes resultados através das ações de marketing, seja no meio digital ou não. E isto tem se mostrado cada vez mais forte porque a propaganda tradicional já não surte mais o mesmo efeito de antigamente. As pessoas já estão enjoadas de anúncios que interrompem seu filme, sua experiência ao utilizar um serviço ou consumir um conteúdo. É através do conteúdo que uma determinada marca pode não apenas atrair, mas tornar-se referência para seu público. Porém, uma dificuldade que muitas pessoas possuem na hora de criar seus conteúdos é justamente saber quais conteúdos criar para que consiga resultados positivos para seu negócio. Quando é feita a análise do público-alvo a ser alcançado, já é possível identificar que tipos de conteúdo devem ser gerados. Basta analisar qual a situação indesejada ou problema que o público-alvo possui que precisa ser resolvido. Após identificar estas situações, associe as soluções que o seu produto ou serviço resolve, já fornecendo algumas informações básicas para você começar a elaborar algumas ideias de como apresentar a solução. As situações indesejáveis ou problemas geralmente são pesquisadas na internet pelo seu público-alvo. Pode parecer bobagem, mas as pessoas fazem pesquisas na internet tentando encontrar a solução para algum problema, fazendo perguntas bem diretas. Por exemplo, como fazer X, como resolver o problema Y. Através do mecanismo de busca do Google, é possível coletar algumas dessas informações, digitando uma ou mais palavras no campo de pesquisa. As sugestões que aparecem logo abaixo do campo de pesquisa referem-se a pesquisas já realizadas anteriormente por outros usuários. Porém, você pode utilizar o Google Trends, uma ferramenta que mostra a tendência e o volume de buscas de uma determinada expressão. Ela é bem intuitiva e vou deixar o link na descrição deste episódio para você acessar e começar a fazer a análise das possíveis situações que o seu público-alvo esteja buscando soluções para ela. Já a abordagem da solução está diretamente ligada ao seu produto ou serviço, mas levando em consideração os benefícios, vitórias ou ganhos que o cliente alcançará ao se tornar seu cliente. Por exemplo, se um cliente quer conseguir organizar suas finanças, a solução seria sair do vermelho e conseguir poupar e garantir um futuro mais seguro para ele e sua família. Ou ainda, se o cliente está com problema de fluxo de caixa em seu negócio, a solução seria a utilização de estratégias que ajudam o seu negócio a vender de forma recorrente e também de forma mais lucrativa. Na hora de fazer esta relação, detalhe de forma específica cada conquista que o cliente terá e caso haja mais de uma solução para uma situação específica, não tem problema. Deixe anotado como uma segunda alternativa para que possa utilizar esta informação para variar o conteúdo relacionado àquela situação. Em relação ao formato, não há de fato uma obrigatoriedade em um tipo específico, mas vamos lembrar sempre do bom e velho blog. É através dele que o Google consegue identificar conteúdos relevantes, apresentando eles às pessoas que estiverem fazendo pesquisas utilizando expressões que façam parte de seus artigos. Mas também é relevante a criação de conteúdos em formatos de vídeos e imagens, de forma que a experiência do usuário seja a melhor possível ao entrar em contato com seus conteúdos. Lembre-se, quando você foca na experiência do usuário na hora de criar seus conteúdos, você também estará otimizando seus conteúdos para que o Google priorize eles nos resultados de pesquisa. Ok, agora você já identificou as possíveis situações e soluções que vai apresentar para seu público-alvo, porém não tem ideia de como abordar essas situações e soluções em conteúdos para atrair mais visitantes? Então agora vou apresentar alguma dessas abordagens. A primeira abordagem que vou apresentar é o convite para uma missão. Esta abordagem consiste em você fazer um chamado ou uma convocação para resolver o problema de forma massiva, como se você tomasse a responsabilidade de ajudar um grande grupo a resolver aquele problema específico. Veja este exemplo. Nosso objetivo é ajudar mil pessoas a falar inglês, em inglês este ano. Outra abordagem que desperta muito a curiosidade de quem se depara já com o título é a revelação. Com certeza você já viu algum título por aí comentando sobre uma grande descoberta ao estudo científico. Vamos supor que você quer ajudar pessoas a emagrecer. Então, pode comentar algo como Estudo realizado no Japão revela que exercícios físicos de alta intensidade garantem a queima de gordura corporal por até 48 horas. Isto foi um exemplo, mas caso você tenha uma solução com embasamento científico, pode com certeza utilizar esta abordagem para criar um conteúdo de extremo valor para uma pessoa que se interessa pelo tema. Uma abordagem mais simples, porém que tem muito resultado quando utilizada, é a apresentação do como alcançar X sem fazer Y. As pessoas gostam de aprender formas de alcançar resultados sem fazer coisas que estão habituadas ou que já conhecem. Outra forma também é inverter, dizendo como alcançar X fazendo Y, ou seja, ensinando a fazer algo que é interessante para o seu público-alvo. Aqui, você pode até ensinar as pessoas a resolverem parte do problema que você resolve. E, por fim, oferecer a solução completa. Falar sobre a verdade de um determinado assunto desperta muita curiosidade das pessoas. Utilizando a abordagem da verdade, você pode expor uma informação exclusiva sobre uma solução. Você pode utilizar algo como A verdade sobre aprender inglês em escolas tradicionais. Abordar uma grande questão ou um grande problema também será bastante relevante para seu público-alvo. Um exemplo para este tipo de abordagem é O que fazer se você está sofrendo com o efeito sanfona? Basicamente, estará abordando a causa e o que fazer para resolvê-la. Outra abordagem é sobre mitos. Fazer referência a mitos e coisas que são tabus para o nicho do seu público-alvo também pode ser uma forma de conquistar bons resultados em visitas. Agora, você pode declarar guerra contra as soluções tradicionais, apresentando algum tipo de aversão a algo que se apresenta como uma solução comum para o público-alvo. Contar uma história também é uma excelente estratégia, onde você já no seu título indica a intenção de contar algo mais elaborado. Uma excelente ideia aqui é contar a história de pessoas que alcançaram os resultados que seu produto ou serviço oferece. Usar uma super novidade pode ser uma abordagem que você tenha a possibilidade de utilizar. Você pode dizer que as pessoas não precisam ser verdadeiros PHDs ou especialistas para realizar algo. Pode ser o gancho para você descrever uma super novidade e um conteúdo. Vamos ao exemplo. Como ter um negócio lucrativo no ramo de alimentação sem ser um chefe de cozinha? E por fim, dar um basta a uma situação. Basicamente é abordar de forma bem enfática que o seu público-alvo não deve mais aceitar uma determinada situação. Fazendo afirmações como Chega de ficar 5 anos estudando inglês. Ou ainda, você não precisa passar fome para emagrecer. Então é isso. Essas são algumas abordagens que você pode utilizar como ideias para ajudar você a produzir conteúdos relevantes e que tragam os resultados que você deseja para o seu negócio através da internet. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente e compartilhe e também deixe sua avaliação no iTunes para que este conteúdo chegue cada vez mais longe. Ajudando mais e mais pessoas a alavancarem seus negócios usando o Marketing Digital. Caso fique com alguma dúvida me procura lá no grupo do Expert em Marketing Digital no Facebook pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine este podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcasts de sua preferência. Assim, você irá receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br Até a próxima semana! Quero encontrar mais podcasts como este acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente? Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas Dicas rápidas e fáceis de consumir Doce plateau bir aş grind O o o o o o o Amém.